O deputado condenado no Mensalão perde o benefício da prisão domiciliar e volta para a cadeia depois de ser flagrado num bar. Com inflação em alta e emprego em risco, cursos profissionalizantes são boa opção para o complemento de renda. Pesquisa comprova exercícios físicos com regularidade e ajudam a tratar pacientes com câncer e até a prevenir a doença. As vésperas do Dia Internacional da Água, a ONU alerta para o desperdício que ameaça reservatórios em todo o mundo. Imagem impressionante na Índia. Pais escalam fachada de prédio para passar cola a alunos que faziam prova. Na receita da semana, a tradição da Páscoa, o bacalhau ao forno. Na hora do esporte, os gols da Libertadores e a vitória do Cruzeiro fora de casa. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente começou assim porque hoje é o Dia Internacional da Felicidade. E para muita gente, a felicidade passa por um bom emprego ou um complemento de renda. Dia que caiu no dia certo. Sexta-feira é sempre um dia de felicidade. Para chegar nessa tão almejada felicidade, um caminho é a formação. Algumas escolas que dão cursos especializados já apontaram um crescimento na procura nesse começo de ano. Fernanda resolveu unir duas paixões, animais e roupas, para conseguir um dinheirinho a mais no final do mês. Ela se inscreveu num curso de corte e costura para a moda pet. Muitos clientes que eu já tinha com a customização se empolgaram bastante em comprar também para os seus animaizinhos. Aí eu já estou recebendo bastante encomendas, pessoas pedindo. Já estou vendo um futuro. Em tempos de crise, muita gente fez como a Fernanda. Foi buscar especialização em outra área. Nessa escola, aqui em São Paulo, por exemplo, a procura aumentou 10% somente nos dois primeiros meses deste ano. É uma grande oportunidade porque o setor de vestuário é um dos setores que tem alta empregabilidade, falta mão de obra e gera muita oportunidade de recolocação. Quem procura esse curso quer entrar no mercado da moda ou até abrir o próprio negócio. O salário inicial é de aproximadamente mil reais, mas isso depende da qualificação e da formação básica, que tem carga horária de 60 horas. Depois desse, eu quero voltar a fazer desenhos de moda e eu quero me fazer especialização. Isso aí, sucesso para ela. Encontre espaço na sua agenda, viu, para atividades físicas. Duas pesquisas recentes garantem que a prática de exercícios pode ajudar no tratamento e na prevenção de vários tipos de doenças. Os exercícios fazem parte da rotina de Debs. Ela não deixou essa atividade nem mesmo durante o período em que fez quimioterapia para tratar de um câncer em 2013. O esporte me ajudou muito, assim, para passar pela químio, sabe? Eu passei muito bem, assim, eu quase não passei mal. Eu passei mal umas duas ou três vezes só. O que Debs percebeu foi agora aprovado pela ciência. Pesquisa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, mostra que a atividade física pode retardar o crescimento de tumores e melhorar o resultado dos tratamentos. A atividade física dentro do limite da capacidade do indivíduo, isso acaba impactando na melhora da imunidade, na diminuição dos efeitos colaterais na quimioterapia, na produção de endorfinas, então dando uma sensação de bem-estar. A ciência mostrou também que manter a boa forma ajuda não só no tratamento do câncer, mas também na prevenção da doença. Um estudo divulgado por um centro de pesquisas do Reino Unido apontou que mulheres obesas têm 40% mais chances de desenvolver um câncer. Um quarto das mulheres britânicas está acima do peso. No Brasil, o cenário é pior. O sobrepeso atinge 47% das mulheres, segundo o Ministério da Saúde. O aparecimento de alguns tumores está relacionado à obesidade. A resposta ao tratamento também pode ser pior para alguns pacientes obesos em determinados tumores. E também após o tratamento, a obesidade a gente sabe que também pode ser um fator de risco para a reincidência de outros tumores. Amanhã foi de limpeza e cálculo dos prejuízos para muita gente na região metropolitana de São Paulo, depois do temporal de ontem. Seu Francisco começou o dia limpando a sujeira deixada pelo temporal de ontem. Ele perdeu tudo. Geladeira, fogão, armários, colchão, alimentos. Na casa para onde mudou há uma semana, só restou lama. Minha roupa eu salvei, né? Minha televisão, o som eu não salvei, não. Eu pensei que não ia subir tanto, né? Você trabalha para ter suas coisas e depois perder todas as enchentes? Porque esse ano é a segunda. As ruas deste bairro ficaram totalmente alagadas. A água subiu tanto que encobriu os carros que estavam estacionados por aqui. Na parede desta casa, olha só, ainda está a marca da água. Chegou até aqui. Quase a minha altura. No momento do temporal, moradores ficaram ilhados. Alguns tiveram que ser resgatados de helicóptero e de bote. A força da água levou este carro. O motorista se agarrava à porta. Os vizinhos gritavam para que o homem tentasse se segurar. Mas ele resistiu por alguns segundos e depois desapareceu. Os bombeiros retomaram as buscas hoje pela manhã. Em São Paulo, a Zona Sul foi a mais atingida. Parte do muro do aeroporto de Congonhas desabou. O aeroporto ficou fechado para decolagens por uma hora. A CET registrou mais de 20 pontos de alagamento intransitáveis. No Ipiranga, a água entrou nas casas e subiu quase um metro e meio. A correnteza arrastou vários carros. Em Moema, essa concessionária ficou alagada. Em meia hora, choveu 30% do esperado para todo o mês de março na Zona Sul da capital paulista. Impressionante. Vem mais chuva hoje à tarde aí, hein? Mudar de assunto agora. A Justiça Paulista mandou interromper as obras das ciclovias na cidade de São Paulo. Só as da Avenida Paulista podem continuar. A repórter Lilian Coelho tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Lilian. Olá, boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A promotoria pediu a interrupção de todas as novas obras de ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Paulo. Mas o juiz Luiz Fernando Rodrigues entendeu que essa aqui, na Avenida Paulista, que deve ficar pronta em junho, não precisaria ser interrompida porque existiu estudo e planejamento no projeto. Os ciclistas que passavam aqui há pouco, eu conversei com alguns, não gostaram da medida e alguns classificaram como retrocesso. Em nota, a prefeitura afirma que foi sensata a decisão judicial que deferiu parcialmente o pedido de eliminar do Ministério Público. E agora, viu, Aldo, a prefeitura espera que possa dar andamento em breve a essas obras e que a cidade, portanto, tenha mais ciclovias e mais ciclofaixas. Eu volto com você. Obrigado, Lilian, pelas informações. Gabriela. A gente vai conhecer agora o nosso personagem da semana, que é um defensor ferrenho das abelhas. Ele resgata as espécies sem ferrão, que estão em lugares inadequados, para mandá-las de volta à natureza. Operárias da fabricação do mel para uns. Ameaça para outros? Será? As espécies sociais que vivem em colmeia, nativas do Brasil, elas não têm ferrão. As solitárias têm, mas elas também têm um comportamento bastante manso. Celso Sim é um operário da SOS Resgate das Abelhas, ONG que trabalha para proteger os insetos sem ferrão, discriminados, temidos e essenciais. A comida que se tira da terra, que colore as mesas, só existe graças ao trabalho das abelhas. O que ainda resta de verde no Brasil e no mundo também é obra delas. Pequenas responsáveis pela polinização. Sem as abelhas a gente não come. Elas são responsáveis pela polinização dos nossos alimentos, né? De cerca de 70% de todas as plantas alimentares no mundo, né? Ele e outros voluntários doam tempo e conhecimento para salvar as espécies ameaçadas. Reúnem a população para falar da importância das abelhas. Não é raro resgatarem colmeias em cantos inusitados da cidade e transferir as moradas para onde as flores estão, praças, jardins e até o apartamento dele. Assim, o trabalho delas junto às plantas fica garantido. Bom para a natureza e para a humanidade. A ONU divulgou hoje um relatório preocupante sobre as reservas de água potável no mundo. O Brasil é um dos países mais afetados. O relatório das Nações Unidas mostra que 40% das reservas de água potável do mundo devem sofrer uma redução drástica no volume nos próximos 15 anos. Para os autores do estudo, a má gestão dos recursos hídricos é a principal causa. O documento também cita que quase 750 milhões de habitantes do planeta não têm acesso à água potável. O alerta dos pesquisadores é de que medidas de redução de consumo e de uso consciente são urgentes. No ritmo atual, indústria e agricultura devem aumentar em quatro vezes o gasto de água até 2050, o que pode levar ao esgotamento total de recursos hídricos em algumas regiões do globo. Pelo menos 120 pessoas morreram em uma explosão hoje de manhã, agora há pouco, no Iêmen. A explosão foi na capital do país. Dois homens-bombas se explodiram em duas mesquitas. Há mais de 200 feridos, alguns em estado grave, o que significa que o número de mortos pode aumentar. Vamos ver outras notícias internacionais. Os Estados Unidos ameaçam retirar o apoio a Israel nas Nações Unidas, depois da vitória de Benjamin Netanyahu, com um discurso contrário à criação de um Estado palestino. O primeiro-ministro israelense recuou nas intenções de negociar a paz. O grupo radical Estado Islâmico assume a autoria do ataque, que deixou 21 mortos no Museu do Bar, do principal da Tunísia. Em áudio divulgado na internet, militantes elogiam o atentado e dizem que esse é só o começo. Quer um cachorro, mas não tem espaço em casa? Ou não tem tempo? Alugue um por uma hora. A ideia está cada vez mais popular no Japão. Crianças estão entre os principais clientes. E garantem, é uma hora de puro amor. Vamos terminar essa sexta-feira com uma imagem fofa. Olha que gracinha esse coca. É uma espécie de marsupial que vive na Austrália. Ele não tem medo da câmera, não. Faz pose e dá até beijinho. Bicho bonitinho, né? História inacreditável. Imagens mais ainda. Olha só que pais e mães foram capazes de fazer para ajudar os filhos a passar numa prova na Índia. O que parece? Difícil adivinhar. Do lado de dentro desse prédio, alunos indianos do décimo ano do ensino básico fazem um exame importante. Uma espécie de vestibular do país. Do lado de fora, esses pais pendurados tentam passar cola. Dá para acreditar? Alguns escalaram até o terceiro andar para encontrar a sala em que os filhos faziam o teste e passar respostas. Policiais estavam por ali. Mas isso não intimidou ninguém. O diretor dessa escola garantiu que os alunos pegos colando foram punidos. Um espetáculo raro. O Hemisfério Norte assistiu hoje de manhã ao eclipse solar, que em alguns pontos foi total. Quando é que começa? Quando é que vai ficar escuro? Pergunta o menino italiano. Por toda a Europa, amantes da astronomia esperavam ansiosos pelo início do fenômeno. Na Itália, os observadores se reuniram no Coliseu, em Roma. Na Alemanha, uma rádio sorteou entre os ouvintes óculos especiais para acompanhar o espetáculo no céu. Oito mil turistas invadiram as Ilhas Fero, no território da Dinamarca, para acompanhar o fenômeno. A população local, de 50 mil habitantes, viu o último eclipse em 1954. Hotéis tinham reservas feitas há anos, por quem não queria perder a chance de ver a Lua encobrir o Sol. O local é um dos poucos no globo onde é possível ver o eclipse de forma total. A próxima oportunidade ali, só no ano de 2.245. Vai reservar o hotel? Bacana. Hoje, nossa receita é portuguesa, com certeza, hein? Bacalhau ao forno. É, mas com toques bem brasileiros no tempero. A receita, uma ótima dica para a Semana Santa, é uma das mais tradicionais da cozinha portuguesa. Caneta e papel nas mãos para os ingredientes. Para o tempero, separe uma colher de sopa de azeite de dendê. Uma colher de azeite extra virgem. 200 mililitros de leite de coco, salsinha, uma colher de sopa de colorau, a mesma medida de manteiga, uma colher pequena de pimenta moída, meia colher de cominho e uma colher de orégano. Esta é uma receita que exige tempo para o preparo. O ideal é deixar as postas de bacalhau, três dias de molho na água para retirar o excesso de sal. E trocar essa água pelo menos três vezes por dia, é isso, Fábio? É isso mesmo. O bacalhau é um prato nobre que requer um pouquinho de cuidados a mais que os tradicionais. Depois de separar o bacalhau, é hora de preparar o molho. Em fogo médio, misture todos os ingredientes e deixe cozinhar. Para finalizar o prato, coloque em cima do bacalhau parte do molho, as batatas já cozidas e as azeitonas. Depois, os ovos em pedaços e o restante do molho. Quem não gostar de molho com bastante fiapo, que fica da cebola, que fica do tomate, fica do pimentão, você pode nesse momento bater no liquidificador, vai ficar um molho bem ralinho e jogar ele por cima também. O sabor vai ser tão bom quanto, apenas a apresentação vai ficar um pouco diferente de um e do outro. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por dez minutinhos. A seguir, deputado condenado no Mensalão volta para a cadeia depois de ser flagrado em um bar. E mais os gols da Libertadores, com destaque para o Cruzeiro, que venceu fora de casa.